Toda família reunida e eu resolvo fazer uma piada extremamente preconceituosa Pessoas na mesa Meu avô Fãs de God of War criando teorias ultra complexas sobre o que vai acontecer no futuro da saga Roteiristas escrevendo o enredo todo do game em dois pedaços de guardanapo E a entrevista de emprego lá mano deu certo? Polaro que eu ligar Oh tu é chata pra caralho hein Há 10 anos atrás ela me rejeitou e agora eu sou CEO do Google e o marido dela é meu funcionário E ela ainda não está com você Então uma vez perdedor, sempre perdedor 1 minuto e 35 Você sabe de onde eu sou garoto? Clash of Clans Rouguara Eu sentei Eu sentei do lado do sol do ônibus Eu com 4 anos indo para a piscina mais fundo do parque aquático sabendo muito bem que eu não sei nadar 5 segundos pra você deixar o like senão o seu chinelo vai estourar Relação tóxica Ondeia esse jogo Teve uma vez que eu fiz um vilão OP demais, eu nem sabia como matar É, eu tô ligado mano, eu sei como é Oh louco, e como os heróis salvaram o mundo dele? Hã? Salvar o mundo? Como assim? Mbappé quando é a vez da namorada Qual é menor? Deixa eu brincar Tu vai ser café com leite então Quando ela está contando sobre os ex-tóxicos dela e você tem que fingir que não é nada igual a eles Mulheres quando tomam vácuo de 3 minutos Homens quando a fofinha responde antes de completar 2 anos Professora fala algo sobre relógio Aluna mentirosa Meu pai tem 70 mil em um relógio guardado numa mala Repórter perguntou para o Ronaldo Fenômeno se o time de 2002 ganharia da Croácia Ele respondeu sim, acho que 2 a 0 Repórter disse, só isso? Ronaldo completou Eu tenho 120 quilos e o Cafu tem mais de 50 anos Eu falei para todo mundo mandar mensagem para ela Eu faço uma compra com o VPN ligado O entregador Amor, você se lembra quando disse que queria que eu usasse uma fantasia de coelho? Sim Que lindo Esposa Tem que comprar de novo o brinquedo para o gato, amor O novo brinquedo do gato Geração mais velha Ah, esses jovens só vivem de tecnologia Eles Às vezes a independência e paz começam assim Oh, meu amigo quer ficar com você Onde ele está? Ah, ele está ali O aluno mudo tentando avisar que o aluno quieto puxou um 38 da mochila Amor, chega de modificações, por favor Se liga no setup do pai Eu acho que dá para melhorar mais Eu não reconheço mais quem você é Lucy, eu sou a velocidade Entender a matéria Não entender a matéria e ainda ensinar errado para o seu amigo Toda sua criatividade aparece quando você está entediado na aula Rapper em 1990 Rapper em 2021 Eu acho que é pop que ele canta, não é? Gangue de perus está aterrorizando cidade nos Estados Unidos Professor Professor, pessoal, estou saindo para resolver um problema Mas eu deixei o aluno quieto no comando Dois segundos depois Será que uma mochila de escola para um tiro de um fuzil 762? A mochila vem completa com livro, caderno e tudo mais E agora vamos descobrir se consegue parar uma bala de 762 Minha mãe vai me matar se eu chegar tarde em casa outra vez Se ficar de castigo, só vai ser eu e a Gwen Que peninha Acho que eu sairia com você sem o Beno aqui Ah, é claro Eu tenho o charme dos canalhas Ah, mãe A professora pediu cartolina para amanhã Pergunta que eu respondo Pastor, se eu fizer tudo o que o diabo gosta Sofrerei menos no inferno? Esse cara está de brincadeira comigo, né? Ficou molhado quando escutou Cretos cabeludo e flutas Ih, bizonho Filho, vem jantar Silêncio A visita já saiu Eu Nossa, ela é igualzinha a mim Faria de tudo para ser igual a você Não vou lavar o pé, e ponto final Imagina estar aqui sentado tomando café enquanto chove lá fora É, mas se alguém peidar aí dentro tem como escapar não, fiote Meu pai na primeira oportunidade que teve de brincar de esconde-esconde comigo Super Rentais Peter Jordan É bom pra caramba Gatos antigamente? Eu matei nove serpentes, três atos e ismos, seis espíritos malignos no quarto do faraó Gatos em 2021 Esse é o zúlio, é super pímeo, não vou comer Fato curioso, ninguém sabia ao certo que raça era o cão Cerberus Quando as pessoas dizem, ame a si mesmo Sintomas de, sintomas de, sintomas de, sintomas de Alzheimer Te amo neném Diz que me ama Para com essa árvore maconha O médico disse que se eu não levar a vida mais positiva eu vou morrer, eu vou morrer Olha, eu sou um humano, pago impostos, tenho depressão, vou pra escola, me comunico por memes, tomo banho O que são gráficos realistas? O que os modders acham que são? 11 milhões de brasileiros acreditam que a terra é plana, diz pesquisa 11.1 então, porque eu também acredito O cara é tão burro que vale por 100 mil Eu conversando com meninas da minha idade Eu conversando com meus amigos imaginários Vamos fazer um documentário sobre o Messi Netflix no outro dia Mulheres Miga, minha letra tá bonita Ah, mais ou menos, miga Pode melhorar Homens Ô louco, velho O que você escreveu aqui? Eu sei lá, porra Personagens que provavelmente só negam o imposto Eu após o streamer Criar uma regra nova só por minha causa Somei a compra do casal e deu 28 reais e 10 centavos A menina preparando o celular para passar o Pix pelo QR Code da máquina Quando ela puxa, o namorado solta Amor, 28 e 10 é a data do seu aniversário E ela Oh, você lembrou Ficaram 15 segundos se beijando E eu com a maquinacinha esperando Tô triste Me manda uma foto do seu pau Pra eu quebrar na sua cabeça Caso você mande safadeza pra mim de novo Sou impuro e indecente Filho Eu acho que precisamos conversar Filho, mostra a câmera de uma casa noturna Em que seu pai aparece e o chantageia Pai que só queria parabenizá-lo pelas notas Todos os dias eu luto pela porcaria da minha vida Russo Vou dar uma volta na floresta Mina terrestre alemã que está lá desde 1943 Eu não sabia que o Ney tinha colocado o brinco na orelha Deve ser depressão Que depressão, cara Ele já superou isso E a mina lá, te respondeu? Não, ainda tô esperando Quem pisar no chão é bandeira arco-íris Filho, você não pode ficar jogando o dia todo Imagine o que o Mascote da Copa falaria Quem deixou essa mulher falar? As crianças já se divertiram Agora é hora dos adultos Boletim Escolar 2022 Aluno, Kiara Apelido, Kiki Atividade, 2 Socialização, 1 Descanso, 3 Comportamento, 3 Bagunça, 1 Dias preferidas, todas Eu e meus manos indo ver a Barbie em 2023 nos cinemas Você realmente gosta dessas garotas de anime, hein? Garotas? Deus, escolhe outro guerreiro, por favor Teste de gravidez, peça de Lego e mais Confira as plataformas mais inusitadas que rodam Doom O do Lego eu não sabia, não Oi, como você está? Oi, como você está? Você é uma princesa linda e gata Eu sou um lixo Agora ela vai se apaixonar por mim, certeza? Eu estou muito triste porque preparei o jantar e meus netos não vieram Eu achei que ia ser um jantar incrível Você se tornou um bom guerreiro Aprendeu a lutar Aprendeu os caminhos dos deuses Mas é claramente ainda muito para você aprender, garoto Pai Eu te disse Vou parar de te chamar de garoto quando você aprender a escalar sozinho Seria bizarro se tivesse isso no 2 Matemática básica para burros Até macaco aprende Curso completo Eu depois de levantar o braço por tempo demais para chamar o táxi na Alemanha